Qual foi, Duatinho? Tobe lá, eu pergunto devido a vascular Ela vai pra liberar uma piranha pra subir mais Vai dar calma no bagulho, sua vida? Ela escolhe, justamente ela gosta dos bandidos Porque se atrai pelo mal Pelo mal E quando tá com as amiga Vem pra provocar Jogando a bunda E bolando sem parar Sabe que os moleque é mídia Ela quer se envolver Avistou a tropa No baile de PT Que ela quer dançar Que ela quer descer Balançando a rabita em cima da XT E ela quer o lance E ela quer prazer Hoje a noite é nossa Até o dia amanhecer Então joga a bunda Mina maluca Em cima da piroca E não perde a postura Vagabunda Filada puta É o dever Que te machuca Então joga a bunda Mina maluca Em cima da piroca E não perde a postura Vagabunda Filada puta É o aladim Que te machuca Então a mulher Ela vê o homem bom Trabalhador Honesto Como sem graça Homem meio careta Sem atrativos Geralmente nesses grupos E geralmente nesses grupos de adolescentes É sempre o mais doente O mais delinquente Que exerce o papel de liderança Dos outros membros daquele grupo Daquela turminha Depois do bairroca Depois do bairro O resumo é na minha casa Nós dois no quarto E ela pelada Quicando safada Sentando tarada Quicando safada Sentando tarada Então desce malvadinha Sobe malvadona Sei tu é surtada Mas é que meu pau te ama Desce malvadinha Sobe malvadona Sei tu é surtada Mas é que meu pau te ama Então joga a bunda Mina maluca Em cima da piroca E não perde a postura Vagabunda Filada puta É o dever Que te machuca Tá básico Tá básico